Nove cantores Nove cantores aqui estão À vossa casa vieram Agradecer à Sandra e ao João A oferta que fizeram Boa tarde senhor João Silveira Eu vos louvo um encanto É bonito dessa maneira Oferecer a homens de ilusão E vós sabéis com certeza O que nomeio em minha voz Pois não há maior riqueza Que ter paz e ter amor Já estão ensinando a criança Contam-lhe todos os cuidados A tradição e a herança Que se verão no passado Que voltamos a porta aberta E ao ponto da lei do menino Uma quatro com carinho Uma quatro com carinho Vossa casa, na verdade, parecemos um contínuo da Soutíssima Trindade. E quem ao divino oferece a toda hora e momento, depois o pezinho aparece. Com forma de agradecimento, os versos dos cantadores. E tu arda, mulher de fé, só deu à luz o João. O João Pedro único é, mantém-se a tradição. Linta família de brilho, que só o enfeitas a botar. E esse querido seu filho, saúda para a família toda. Eu, por mim, tenho saudades De tempos longe e sós Deixem-te fazer mal a Deus E ter quem goste de nós Isto é uma maravilha Este telar tem um brilho O teu avô deixou a filha O teu avô deixou a filha Eu espero que você tenha pensado É sua senhora igual 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 É sua senhora igual